Vem cá, 19, não é? Tá bem, ó, 19 anos, tá bem, tá ruim não, tá bonita, tá certo? Não, eu que não dei bola. Ah, você não dá bola, claro. É, exatamente. É muito, é muito, é soberba, tira. Pra cá, mulher, vem pra cá, Stephanie. Isso. Polícia, menina, você tem 13 anos? Não, eu tenho... 14? 19. Quem 19 já tem 14 anos? Branca, que nem leite. Bonita. Não é? Sem dúvidas. O que você mostrou aqui no anel? Um anel. Você tá bom agora? Não. E quem te deu esse anel? Comprei. Esse brilhante. É, de brilhante. Bonito. Não foi teu noivo aqui, né? Não. Por que não coloca nesse medinho aqui? Bonito, bonito, bonito. É melhor. E foi a fase bonitinha. Stephanie. Obrigada. Não falei nada.